Jornal da Manhã Planeje seu espaço como sempre sonhou Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis Parcelamos em até 48 vezes Atenção guachupiano Um novo decreto de quarentena está em vigor em nossa cidade Está proibida a permanência de pessoas em praças públicas Lojas e comércios que insistirem em não respeitar os decretos municipais Serão punidos no rigor da lei As equipes de fiscalização estão na rua A Guarda Municipal e a Polícia Militar também estão trabalhando Para manter a ordem pública E por isso pedimos Fique em casa Soçaia em extrema necessidade O coronavírus tem feito muitas vítimas em cidades da nossa região E poderá facilmente chegar até você e sua família Fiquem em alerta Usem máscaras Lavem as mãos com água e sabão Evite aglomeração em filas de lotéricas e bancos Se precisar comprar alguma coisa Dê preferência ao delivery Aquele que você pede por telefone E eles entregam na sua casa Repetimos Não saia de casa Prefeitura de Guachupé Responsabilidade E muito trabalho no combate ao coronavírus Olá internautas Bom dia a todos Estamos ao vivo Diretamente dos estúdios da MacGyver TV Com as últimas informações Na manhã desta terça-feira Dia 14 de abril Para vocês Olha só Polícia Civil Prende garoto com drogas Em Guachupé Deixa eu colocar a imagem aqui para vocês Tá aí, olha As drogas que a Polícia Civil acabou A droga, né, um tablete aí de maconha Que a Polícia Civil acabou Apreendendo com um garoto De 13 anos de idade Olha só A Polícia Civil de Guachupé Realizou investigações e levantamentos Pelo setor de investigações E flagraram o garoto de 13 anos No bairro Jardim América No qual ele escondia em sua residência Para realizar ali o tráfico de drogas Um tablete de maconha Sendo tudo apreendido pelos policiais civis Além de dois rádios, transmissores HT E um relógio de bolso suspeito Relógio suspeito aí de origem ilícita, tá Ele deve ter trocado aí em drogas A polícia continua as investigações Para saber se é realmente isso O garoto foi encaminhado para a delegacia regional E posteriormente aí Acionada as autoridades competentes aí Para acompanhar o garoto menor de idade Olha só, internautas Podemos voltar a qualquer momento aí Com novas informações para vocês Continuem conectados Um bom dia a todos E aí E aí E aí E aí